Salve salve galera Saindo aqui do Serra Azul Tem até Amarok com a gente agora Parceiro Uni Dono do GTI, tem vídeo no canal A de Amarok Amarok anda hein, cê é louco Sabirinha, Sabirinha, Sabirinha Como? Eita p*** Começar esse disco Amarok Não tô de graça Olha Sabir, olha Sabirinha Olha Sabirinha Olha Sabirinha Eita p*** 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 O Pepe gosta hein, mano Cê é louco O bicho nem perdoa Olha a outra Vermelha Cê é louco Os caras gostam Olha o Dan com o Focus O Julião tá aí atrás Ele tá fazendo minha escolta E a gente tá comendo Para o meu carro quebrar 170 Os caras aceleram Galera Alcântico Alcântico E aí Galera, estou sem saber o que dizer Voltando aqui a conversa A gente estava no Serra Azul Foi meu primeiro encontro de inscritos O Gol deu muito trabalho Quebrou três vezes para vir, ferveu Quebrou o cabo da embreagem de madrugada Queria deixar aqui minha gratidão Meu mecânico preparador veríssimo Que terminou de arrumar o carro Era duas da manhã E é o Marcelo também que puliu o carro Depois do horário do serviço Só para eu vir com o carro pulido E a vocês que estão acompanhando Gratidão imensa E tamo junto Nunca desistam dos sonhos de vocês O Júlio ficou bem para trás Ele deve estar falando no celular Alguma coisa Galera Golzinho do Júlio Mano, está andando Olha Eita A band é isso galera A band é isso Preocupado com a temperatura Ela sobe e desce Sobe e desce Na hora que vem pressão Na puxada Ela sobe A band é isso kalma Agora E ae Ae E ae 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 O que é isso? Olha, 160 e o Julio sumiu, galera 180 e ele sumiu O que é isso? 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 Deu 200, você? Eu dei 180 e não alcancei Eu tô com medo da temperatura Toquezinho foi buscar o Julio, hein? Mas não arrumou nada Respeito a pesão O que é isso? 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 Galera, que delícia isso aqui, mano Olha onde ele tá, velho Como é gostoso Você curtir seu carrinho na estrada Vou ficando por aqui, ó, eu vou ficando por aqui, ó, Deus abençoe quem assistiu até aqui Se inscreva no canal, ó, eu vou ficando aqui, ó, eu vou ficar no canal, né? Tchau, tchau.